Parece muita judiação você chegar numa prova e encontrar uma raiz quadrada como essa aqui. Ih, já sei, muita gente vai dizer, é duro, muito tranquilo, eu sei fazer isso, eu vou fatorar. Vai lá, fatorar 7569 não é uma coisa que você faz muito rápido. Agora, obviamente, através da fatoração você consegue encontrar a raiz. Vou chamar a atenção de vocês para alguns fatos interessantes. Interessantes. Primeiro deles, aparecem alternativas e não foi dito nada aqui que era aproximadamente algo do tipo. Então, uma dessas respostas é a raiz quadrada desse número. O que nos leva a entender que esse número é um quadrado perfeito e tem uma raiz exata. Fechou aí? Beleza. Agora eu quero que vocês pensem nos quadrados que vocês conhecem. E daí? E daí que olha um padrão que não sei se vocês já perceberam. Olha o final desses números. Se você perceber, o quadrado de 1 e o quadrado de 9 termina em 1. O quadrado de 2 e o quadrado de 8 termina em 4. O quadrado de 3 e o quadrado de 7 termina em 9. E o quadrado de 6 e o quadrado de 4 termina em 6. Então, o que é que significa? Gente, esse padrão se mantém. Qualquer número terminado em 4, quando você eleva ele ao quadrado, o quadrado dele vai terminar em 6. Qualquer número terminado em 9, quando você eleva ele ao quadrado, o quadrado dele vai terminar em 1. E daí? Esse número termina em 9. Então, se esse número termina em 9, ele é o quadrado de um número que termina em 3 ou termina em 7. Ah, exato! E só de pensar nisso, você já elimina a letra A e elimina a letra D. Porque a resposta disso tem que ser um desses dois. Porque todo número terminado em 3 vai terminar em 9. Todo número terminado em 7 vai terminar em 9 também. Beleza, Edu. Agora é só chutar, né? Não, não. Esse número, usa a criatividade e veja que esse número está entre 6.400 e 8.100. E daí? 64 é o quadrado de 8. Logo, isso aqui é o quadrado de 80. 81 é o quadrado de 9. Logo, isso daqui é o quadrado de 90. Então, esse número está entre o quadrado de 80 e o quadrado de 90. Logo, obrigatoriamente, a raiz quadrada dele tem que estar entre 80 e 90. Com isso, você responde aqui, ó. Letra C, sem problema nenhum. Esse mesmo tipo de raciocínio você pode utilizar sempre. Aí, gente, segue lá, toca. E é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus